Salve, consumidores! Pra vocês que procuram notebooks com ótimo custo-benefício, nós temos algumas dicas pra te ajudar. Vem comigo! Você já é inscrito no canal Tecnologia Incrível? Não? Tá esperando o quê? Se inscreva no canal Tecnologia Incrível, tem ótimo conteúdo de tecnologia pra você, tem vídeos sobre celulares, notebooks, tem periféricos, tem muito material pra você conferir no nosso canal. Valeu? Então vamos lá. A realidade é a seguinte, meu caro consumidor. Pra comprar um notebook no Brasil hoje a gente sofre. Sim, porque os preços estão lá nas alturas. E o ticket médio que se gasta pra comprar um notebook razoável parte da casa dos 3 mil reais. Aí você pode me dizer que tá achando notebooks mais baratos aí, mas tome muito cuidado, porque às vezes esse mais barato pode te custar caro. Você vai ter que fazer um upgrade, comprar mais memória. Então vou começar falando do seguinte, não compre notebooks com 4 GB de RAM, porque 4 GB de RAM é muito pouco. Se você for navegar no Chrome e abrir mais dois aplicativos com algumas abas abertas, juntando com as coisas que o Windows precisa pra se manter ligado e funcionando, você vai consumir rapidinho essa memória. Porque você não fica com os 4 GB disponíveis o tempo inteiro. Os aplicativos do próprio Windows acabam consumindo bastante coisa. Então se você não quer passar raiva, evite notebooks com 4 GB de RAM. Essa é a primeira das dicas, tá? Outra coisa importante é evitar linhas de processadores muito simples, como o Celeron, tá? Por exemplo, não tô dizendo que nenhum Celeron é bom. Não, existem sim alguns modelos que são interessantes, mas a maioria deles são bem fraquinhos. Então fuja dessas versões. De preferência aí, se você tá falando de Intel, da família i3, i5, i7, e de preferência da oitava geração pra frente. Nós estamos aí na décima primeira geração, tá? Também não estou dizendo que as gerações pra trás ali, da oitava, não são boas. Mas depende do modelo. Se você tiver na dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo a descobrir se esse modelo que você tá pensando é bom ou não. E se você tá pensando em AMD, foca aí no Ryzen. O processador Ryzen é o que tá na moda, é o que tá valendo a pena aí na AMD. Valeu? Fuja de outros como aqueles Atom muito velhos lá. Vai de Ryzen que tem menos chance de você se aborrecer. Pra te ajudar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar aqui na descrição um link da Amazon com os notebooks melhores avaliados e os mais vendidos. Lá você pode encontrar o modelo certo pra você. Ó, lá sim, podem ter modelos que não são tão legais, mas a maioria do que você vai encontrar é muito bom. E pra te ajudar mais ainda, nós vamos deixar as portas desse canal abertas abertas pra você, meu querido consumidor. É isso mesmo. Você tá na dúvida de qual notebook comprar? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. E olha, vou te dar outra dica importante. Entra lá no Instagram, siga a nossa página e mande uma mensagem pra gente lá. Lá a comunicação é mais fácil, você pode mostrar o print da configuração que você tá pesquisando, a gente pode conversar com calma e eu vou te ajudar a achar o notebook certo. E pra você comprar com segurança... E pra comprar com segurança, você já sabe, é só seguir as sugestões que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Valeu? Ficou alguma dúvida? Conversa com a gente. Vamos conversar sobre isso aí. Vamos achar o seu notebook ideal. Falou! Ficou alguma coisa? Ficou alguma coisa? Obrigado.